Manifestação. Manifestação, quando a gente fala a palavra manifestar, é querer, é pedir, é suplicar. Sempre vem essas coisas na nossa cabeça. Mas, pra gente manifestar as coisas na nossa vida, a palavra manifestação já diz manifestar, mas precisa da ação. E quando a gente atrai as coisas pra gente, a gente tem que entender que tudo pode vir sem sofrimento. Pode vir com leveza, com facilidade, mas isso não significa sem esforço. Então, buscar aquilo que a gente quer, querer de verdade, entender aquilo que a gente quer, é muito necessário. Pra gente ser específico naquelas coisas que a gente quer manifestar, porque nessas horas que a gente é bem específico, coloca palavra por palavra, traz os sentimentos, as sensações pra nossa vida, a gente começa a encontrar os bloqueios. Por que que eu não quero isso? Será que é por causa de tal pessoa? Mas e se eu tiver essa casa? Será que é porque eu tenho que trazer certa pessoa pra morar comigo? Mas e se eu comprar esse carro? Será que eu vou ter que mudar de cidade? E se eu arrumar esse emprego dos sonhos? Eu não vou poder morar onde eu moro? Eu vou ter que morar perto do emprego? Então, sempre tem esses e-se-s. E quando a gente quer algo de verdade, não existe barreiras, não existe o impossível pro Criador. O Criador, ele mostra que quando a gente realmente coloca o sentimento, ele acredita, ele vê que a gente quer e aí ele envia. Ele envia e a gente também corre atrás, né? Faz o nosso esforço, dedica e as coisas acontecem. Então, vamos lá? Vamos começar? Também seja o que Deus quiser, né? Que eu sou guiada. Aí eu vou fazer... Não sei se tem alguém nova aqui. Acho que não. Acho que não tem. Todo mundo sabe mais ou menos como são as minhas estações. E eu vou fazer... Vocês continuam os olhos fechados e eu vou fazer os downloads mais pro finalzinho, tá? Mas também vai ser como... Deus me guiar. Então, vamos lá. Todo mundo fecha os olhos. As meninas que... Eu não sei se todo mundo mora sozinho e tal, mas sempre antes da meditação, acalme o coração. Cinco minutinhos antes da meditação. Se quiser colocar um incenso, um óleo. Alguma coisa pra fazer com que você acalme, que faz efeito na meditação tetahili. Não. Nada disso precisa. A meditação tetahili, ou pelo menos a técnica, é muito simples. E não precisa ser apegada a nada. Não tem cristal, não tem óleo, não tem nada disso. Só com os comandos mesmo, que é a energia pura de Deus, do Criador, de tudo que é. Mas, é claro que tudo... Se você tiver cristais, olhos essenciais, essas coisas ao redor potencializam, né? Então, você sempre se acalma uns cinco minutos antes. E cada vez a nossa egrégora, ela tá ficando cada vez mais forte. A nossa energia de todas as quartas-feiras. Assim como a energia de igreja, que as pessoas se conectam todos os dias, aquele mesmo horário, uma vez por semana. Toda essa energia, ela é potencializada. Então, mais uma quarta-feira, a gente tá aqui junto. A gente agradece aos seres de luz. Feche os olhos. Inspira bem lentamente. Segura a respiração pelo menos cinco segundos. Se puder mais, segura. E solta bem devagar. Inspira. Foca na sua respiração. Solta bem devagar. A cada inspiração, agradece os seus pulmões. Por estar puxando todo esse ar, sem você sequer pedir que ele puxe. Inspira e traz toda essa energia pro corpo de vocês. Vamos agradecer, criador de tudo que é, Deus, todos os seres de luz, todos os amparadores espirituais, anjos da guarda, todos esses seres mais evoluídos, que sempre nos ajudam, todas as quartas-feiras. Gratidão. Gratidão por essa egrégora que cada vez fica mais forte. Gratidão por todas as pessoas conectadas. Gratidão pelo meu tempo dedicado. No caso, não o tempo da Kelly, mas o tempo de cada um. Gratidão por eu estar dedicando esse tempo pra mim, porque eu mereço. E a cada sensação de gratidão, vai sentindo que seu coração fica mais iluminado. Vai se expandindo, expande essa luz pra onde você tá, se é o seu quarto, se é a sua sala. Expande essa luz de gratidão, de amorosidade pra todos os móveis. E agradece, agradece tudo que você tem. Agradece o alimento de hoje, agradece a sua saúde, agradece a água, a luz, o teto, a cama. Agradece. Agradece a Deus por todos os seus órgãos, os seus sentidos. Por você ouvir, respirar, falar, escutar, enxergar. E com essa sensação de gratidão, você leva lá pro núcleo da terra, como se fosse raízes. E você se conecta com a energia da natureza. Recebe essa energia da mãe terra e traz toda essa energia de volta. Imagina subindo todas as camadas de terra, cristais, água, atravessa a sola dos seus pés. Puxa essa energia pra você, subindo as suas pernas. Subindo pela sua coluna, alinhando todos os seus chakras. Subindo até o topo da sua cabeça. E imagina em cima da sua cabeça uma bola de luz. Imagina a cor que é a sua bola. Imagina que você vai dentro dela. Imagina você pequenininha dentro da bola e vai se elevando, observando tudo que tá aí ao seu redor. Vai subindo mais, atravessa o teto. Vai subindo, vai vendo as coisas ficando distantes, afastadas, menores. E você vai, olha pra cima e vai bem pro alto. Atravessa uma camada de nuvens e vai mais alto. Atravessa o planeta terra, vai viajando pelo universo. Atravessa camadas escuras, claras, passa por planetas, estrelas. Imagina subindo cada vez mais alto. Atravessa uma camada dourada, linda, continua subindo. Atravessa uma camada gelatinosa. Imagina essa camada, quando você mergulha, ela muda de cor. Ela é toda colorida, linda, cores do arco-íris. E você vai mais alto. Alto, muito, muito mais alto. Vai avistar uma névoa cor-de-rosa. É a lei da compaixão. É uma névoa que vai te direcionar, ela vai te ajudar. Vai te levar pra um portal retangular, de cor elidecente, bem brilhosa. E você sem medo, segue essa névoa, atravessa esse portal. E nesse portal, a sua bola se dissolve. Você se conecta com a energia do sétimo plano da existência. Que é a energia de cocriação, a energia de puro amor. Lá não existe dúvidas, medo. Lá não existe crítica, julgamento. Você se conecta com Deus. Respira fundo, se conecta com essa energia. Traz essa energia pra você, de pura velocidade, de pura energia da luz. E eu queria que vocês imaginassem aquilo que vocês gostariam de manifestar hoje. Se é uma coisa, se são várias coisas. Se for uma coisa, é melhor ainda, que pelo menos você consegue dar atenção melhor pra ela, maior pra ela. Se for várias, às vezes acaba se confundindo um pouco mais com os detalhes. Então, visualiza essa coisa. Isso que você quer. Imagina como é isso que você quer. Você coloca dentro de uma bolha de luz e vai observando. Vai observando o formato. Como que ela é. E observa o que te impede de ter isso. E pergunta se está na fonte criadora. Pergunta, criador de tudo que é. Faz esse comando mentalmente. O que me impede de ter isso? Respira fundo e confia. O que vem pra você? Sente? Por que você está demorando tanto em ter isso? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se não tivesse nenhum problema. Você tem que comprar isso. Se for algo material, se for algo que o dinheiro compra. Como que seria a sua vida? Você já teria isso? Seria mais fácil? Você consegue visualizar as dificuldades, mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo? Se você fosse... Se isso não fosse o problema. Pergunta. O criador de tudo que é. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, como seria pra eu ter isso? Sente no seu coração, se vêm algumas pessoas. De repente você encontra dificuldades, aparecem algumas pessoas próximas a essa manifestação. Ou se você consegue ver alguns bloqueios. E se você visualizar esses bloqueios, envia luz pra eles. Encare esse bloqueio e imagina uma luz vindo lá de cima. Não dá muita atenção pra eles, só envia a luz. Imagina toda a sensação. Toda a sensação do seu corpo tendo isso que você quer agora. Como você se sentiria se você tivesse isso agora? Como seria a sua vida se você tivesse? Você estaria feliz? Você estaria com um namorado? Com uma pessoa que você ama? Com a sua alma gêmea mais compatível? E os seus amigos estariam com você? Como que os seus amigos te olham? E seus pais? Como eles se sentiriam? Traz eles na sua visualização. Como que eles te olham? Se isso tudo estiver tranquilo, você olhando super bem, tá ok. Mas se você tiver alguma dificuldade em imaginar, não, se de repente eu tiver isso, meu pai não vai gostar. A minha mãe não vai me aceitar. Ou eu vou deixar de perder certas amizades. Eu vou perder certas amizades, desculpa. Imagina, traz isso e não fique buscando respostas prontas. Não deixe o seu racional de puxar a perna. Sente o seu coração. Não esquece que você está no sétimo plano, está conectado com o Criador. Quais são os seus medos? Pergunta para o Criador. Por que eu tenho medo? Por que eu não estou atraindo isso ainda? Por que eu ainda não tenho isso na minha vida? Sente. Imagina nesse lugar de luz. Vai mais alto. Vai mais alto. Se eleva. Se conecta. E se você sentir algum desconforto, alguma dificuldade, eu queria que você imaginasse um palco. Se for uma pessoa que você está imaginando, se for uma dificuldade, se for qualquer medo. Coloca isso, essa coisa, ou essa pessoa, em cima do palco. E observa bem de longe. Observa e imagina uma luz que ilumina essa pessoa, essa situação, esse medo. Toda essa dificuldade. Agora, conversa com essa pessoa. Ou essa situação, esse medo. Eu vou usar a pessoa para ficar mais fácil. Conversa com essa pessoa. Tira do seu coração. Tudo aquilo. Fala com essa pessoa. Tudo aquilo que você gostaria de falar, que geralmente você não fala. Por que que você acha que as suas coisas não estão acontecendo? Por que que ela veio na sua visualização? Por que que você acha que é ela? Ou por que que é esse medo? Por que que é essa situação? Será que é uma culpa do passado? Que você fez alguma coisa lá que não deu certo? Você acha que você não é capaz agora de manifestar? Acha que as coisas não podem ser possíveis para você? Você acha que é uma sensação de merecimento? Então, conversa com isso ou com essa pessoa. E diz para ela, me perdoa. Me perdoa e eu te perdoo. Diz para ela que você sente muito, sente muito por tudo, pelo momento, pela época, pela situação, pelas coisas que foram ditas. Essa pessoa também pode ser você em cima do palco. Se você acha que de alguma forma, lá no passado, você se magoou. Então, de repente, traz essa imagem do perdão. E diz, eu te perdoo. Você me perdoa. Eu sinto muito. Eu sou grata por tudo que eu aprendi, por tudo que eu sei. Pela nossa conexão. Pelo que aconteceu. Eu sou grata pelos ensinamentos. Eu sou grata pelos aprendizados. Sente no seu coração se você consegue dizer eu te amo. Se for uma pessoa. Diz eu te amo. Você me ama. Sente no seu coração se ela fala que te ama também. Diz para ela, para essa situação, para esse caso. Eu te liberto e eu me liberto. Eu deixo você ir e eu me liberto. A gente faz um comando. Criador de tudo que é, é comandado que eu me liberte desse peso. Que sensações de culpa, raiva, escassez, medos, que impedem de eu dar os meus próximos passos. Todas essas sensações sejam enviadas para a luz. E substituídas por muito amor. Grato. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Continua visualizando essa situação, essa pessoa em cima do palco. E imagina uma luz vindo lá de cima, entrando pelo topo da sua cabeça. E também iluminando essa pessoa. E sente toda essa energia chegando pelo seu corpo, pela cabeça. Pescoço, braços, pernas. E a sensação de liberdade. Diz, eu me liberto. Eu me liberto da responsabilidade. Eu me liberto do peso, do sofrimento. Que sensações de vitimismo, escassez, culpa, rejeição. Sejam enviados para a luz e substituídos por muito amor. Grato. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Deixa essa imagem do palco ir embora. Se conecta novamente com essa luz. Se imagina abrindo os braços e recebendo todas as bênçãos do universo. Todas as bênçãos, todas as oportunidades que o universo traz para você. Você consegue agora se imaginar nessa situação, recebendo tudo isso? Recebendo aquilo que você pediu com mais facilidade, leveza, entendendo que os bloqueios podem ser encontrados. E que Deus pode curar todos os bloqueios. Que tudo é possível. Que tudo é possível na sua manifestação. Qualquer pessoa pode ser o que quiser. Respira fundo. Eu vou fazer os downloads. Vocês vão dizendo sim, se possível, em voz alta. Verbalmente. Você me permite enviar para a luz qualquer memória flutuante que te impede de realizar o seu sonho? Vocês me permitem? Respira fundo. Criador de tudo que é, é comandado. Que eu tenha isso, que vocês dizem o que é, que eu tenha isso na minha vida agora. E junto à velocidade da luz. Então, visualiza aquilo que vocês querem. Imagina o que é a velocidade da luz para vocês. Então, da mesma forma que vocês pensam, é como se vocês colocassem o sonho de vocês na velocidade da luz. Tudo que é mais rápido, se concretiza. Tudo que é denso, tem bloqueios, não realiza. Então, vamos fazer o comando de novo. Criador de tudo que é, é comandado que eu tenha isso na minha vida, na velocidade da luz. Grato. Está feito, está feito, está feito. Mostra. Criador de tudo que é, eu sei como manifestar em minha vida com facilidade. Vão dizendo sim. Eu sei que é possível me libertar de toda dificuldade e sofrimento que, porventura, os meus pais tiveram no passado. Eu os honro e manifesto uma nova realidade. Eu tenho clareza mental para decidir o que eu quero em minha vida. Eu sei como e quando atrair, digo o que vocês querem realizar, em minha vida com facilidade. Respirem fundo. Respirem fundo. Imagina essa luz entrando pelo topo da cabeça de vocês. Eu sei a definição de abundância e prosperidade pela perspectiva de Deus. Eu aceito com amorosidade todas as oportunidades que Deus envia para realizar o meu sonho. Eu recebo bênção todos os dias. Eu sei dar espaço para o novo e me libertar daquilo que já não me serve mais. Vocês me permitem. Respirem fundo. Respirem fundo. Eu acredito que posso conseguir tudo o que desejo. Eu confio no fluxo da vida e no meu potencial. Eu realizo todos os meus sonhos na velocidade da luz. Estão grato. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Nesse lugar de pura luz, que vocês estão conectados, imagina, volta a imaginar aquela bola de luz do início que vocês colocaram no sonho de vocês, a vontade, aquilo, dentro. Imagina como se vocês fossem um gigante e os braços vão ficando cada vez maiores e essa bola de luz vocês pegam e vão atraindo para vocês, como se estivessem chegando próximo, chegando perto do corpo. Como se tudo lá dentro você conseguisse olhar, conseguir sentir, conseguir sentir o que aconteceria na sua vida depois que você já estivesse aqui. Se imagina. Sente o cheiro. Toca o que você gostaria. Sente no coração e as pessoas ao seu redor. Observa de novo como que elas te olham. E você, como você se sente? Você já tem isso na sua vida? E diz para você mesmo, eu me aceito, eu me apoio, eu me dou suporte e eu acredito em mim. Agora, imagina que essa bolha com essas suas coisas ou sua coisa, aquilo que você quer, ela se dissolve. Caindo sobre você e você se sente completamente conectado com essa energia do dia da manifestação. E diz para você mesmo, isso é real. Isso é real. Eu acredito em mim, eu acredito no meu potencial. Eu acredito nas minhas manifestações, eu acredito em Deus, no Criador de tudo que é. E eu acredito em mim, eu acredito em mim. Respira fundo, traz essa sensação de realidade, de que isso é real. E vamos fazer mais um comando, criador de tudo que é, eu mereço ser feliz. E eu mereço ter isso em minha vida agora. Grátis, tá feito, tá feito, tá feito. E nessa energia de pura conexão, de pura manifestação, a gente vai fazer mais uns três comandos, criador de tudo que é, é comandado, que todas as pessoas que estejam conectadas a essa vibração de manifestação, de abundância, de gratidão, felizes pela vida. Que todos nós possamos nos conectar numa corrente de energia positiva, grata, tá feito, tá feito, tá feito. E imagina todas as pessoas conectadas agora com a gente ou em qualquer lugar do planeta Terra que esteja nessa mesma vibração elevada, de positividade, nessa frequência bem elevada. Imagina todos nós saindo a sua energia do topo da sua cabeça, se conectando com todas essas pessoas. As pessoas agora na live, as pessoas no mundo, as pessoas com energia bem elevada. E imagina essa corrente se conectando de pura amor, de pura gratidão. E vamos fazer mais um comando. Criador de tudo que é, é comandado. Que todas as pessoas que estejam precisando neste momento, que todos os hospitais, todas as guerras, todas as causas mundiais, todo mundo que esteja precisando, receba essa energia agora. Grata. Tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. Mostre-me. E imagina agora toda essa sua energia, toda essa corrente de todo mundo. Imagina essa energia chegando em todos os hospitais, todas as guerras, imagina todo mundo ficando feliz. Imagina chegando em todas as pessoas que realmente estão precisando, que estão recebendo essa energia de doação, de puro amor, de pura intenção. E você diz pra você mesma, isso é real. Eu estou doando a minha energia agora. Imagina todos os presídios, todos os lugares que realmente tem pessoas que estão precisando dessa sua energia agora. E vamos fazer mais um comando. Criador de tudo que é, é comandado. Que amor seja enviado para todos os meus ancestrais, meus antepassados, todos aqueles que se foram, para a minha família, para os meus amigos. Que amor seja enviado para o meu campo áureo, áurico. E que toda e qualquer negatividade, toxina, pensamentos negativos, que cheguem até mim, sejam enviados, transmutados, enviados para a luz. E que o meu campo áurico seja potencializado pelo amor de Deus. grato, está feito, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Imagina esse amor vindo lá de cima do Criador, tudo que é enviado para todos os seus ancestrais, todos os parentes, todos aqueles que já se foram, todos os seus amigos, seus familiares, todos aqueles mais próximos de você. para você. Imagina o seu campo energético sendo blindado. Sente essa luz, visualiza essa luz. Faltou um comando, tinha esquecido. Criador de tudo que é, comandado que amor seja enviado para o meu anjo da guarda. Que me aconselha, me protege, me guia. Meu anjo da guarda, meu mentor espiritual, meu amparador de luz, aquilo que você quiser chamar. Grato, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Imagina esse amor vindo de Deus, essa luz, iluminando o seu anjo da guarda. Se quiser imaginar o seu anjo da guarda atrás de você, me agradece. respira fundo. Vamos imaginar uma cachoeira. Uma cachoeira linda, onde você entra, se banha, se lava, deixa tudo de ruim, de negatividade, seu dia, tudo que você trabalhou, de repente, agora, que não foi agradável, deixa ir embora. Água leva, leva essa lama, leva essas coisas que não te servem mais. e você se equilibra, se purifica. Tem todo entendimento, tem todo aprendizado. Sente o que você aprendeu dessa meditação, o que é real. Vai trazendo a consciência de novo, o momento presente. Agradece, agradece por mais uma dedicação, por mais uma meditação. Vai voltando. Respira fundo. Quando quiser, podem abrir os olhos. o que vai acontecer? O que será? O que será? O que será? I não tem o tempo. O que será realmente esse interval, mas a senha. O que será? E aí, gente? Vão voltando. Como que foi? Deu tudo certo? Me digam depois, me mandam mensagens pra dizer como que foi a Raquel. Como que foi? A Raquel sempre me manda uns textões. Eu adoro os textões da Raquel. Em vez de mandar um áudio, né? Eu vou fazer um podcast da Raquel. Pra me dar um update aí, ver se veio alguma coisa na visualização de vocês. Quem que foi que vocês tiveram que perdoar. Porque geralmente manifestação, não manifestamos por causa de bloqueios. E muitos desses bloqueios podem ser perdoem. Ou nos perdoamos, ou nos perdoamos nosso passado. Qualquer memória que ficou lá, que eu venho aqui, ó, infernizando. Energia muito forte. Carol, nossa energia é muito, muito bafônica. Toda quarta-feira, olha, nesse difícil é interagir. Depois dessa viagem. Você tá viajando, Roberta? Não pode, olha o corona. Muita energia. Energia das quartas-feiras é incrível, gente. Eu tava até com a minha mão assim, ó, com os braços esticados. Tava sentindo mesmo formigar. Maravilhoso. Amei mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Todas as quartas-feiras estão sendo incríveis pra mim. Quando a gente voltar pra realidade, nem vou querer receber o pessoal em casa. Não, quero sim, quero sim. Canceladíssimo, quero sim. Então tá bom, gente. Depois a gente se fala. Até quarta-feira que vem. Um próximo tema. Obrigada. Beijo.